Hoje, contaremos a história do mestre Sérgio Malibu. Quem foi? Quem foram seus mestres? De onde veio? Pra onde vai? Hoje, no Globo Repórter. Fala, rapaziada. Eu Sérgio Malibu e... Filme DJ. Nós vamos falar de que, Filme? Lembra da cobrança exorbitante? Daquele último vídeo que nós fizemos, né? É, vários alunos procurando você no Instagram, eu também, no direct, pra falar... Não citar nomes, mas falar que, pô, pagou 400 reais na faixa roxa, 700 reais na faixa marrom. Perguntando pra mim se eu achava certo. E eu acho errado, só que eu não posso interferir na equipe X, na equipe Y, porque não é a nossa equipe. Você é meu mestre, você me dá uma diretriz e você me dá a liberdade de eu trabalhar na minha academia do jeito que eu acho correto. E agora eu não posso chegar numa outra equipe, que eu não conheço o professor, não conheço os alunos, não conheço as pessoas e falar assim, ó, tá errado você pagar os 700 reais. Eu sou da seguinte opinião. Se tem quem cobra, é porque tem quem paga. Agora, desde 86, eu quero deixar claro isso pra galera, que eu sempre paguei pro meu professor, desde a minha primeira faixa, até a minha faixa preta, eu sempre paguei todas as minhas faixas. E tem também a cobrança do grau, né, cara? Que muita gente, pô, me chama no Instagram falando, pô, paguei 100 reais pelo meu grau, que eu também acho um absurdo. Então, eu não posso citar o nome das pessoas, não posso citar o nome das equipes, mas eu posso citar, eu posso falar que realmente eu acho um absurdo. Entendeu? O que eu posso falar a respeito disso é o seguinte. Nos primórdios, no começo do juiz, não se cobrava faixa. Eu nunca paguei pra ganhar uma faixa. Mas hoje eu cobro pra ganhar uma faixa, porque as coisas mudaram. O que que mudou? Mudou, porque hoje existe, existem várias regras que foram criadas por essas federações todas aí, e elas exigem o histórico do aluno. Né, você, hoje pra você ganhar uma faixa, eu, por exemplo, tenho federação que eu tenho problema, tem outras que eu não tenho. Então, por exemplo, o meu diploma que eu passo, meus alunos, nunca passam de uma mensalidade, nunca vai passar o valor de uma mensalidade, mas quando eles são graduados, tem um valor menor, um médio, e o que não passa é da mensalidade. O valor da minha mensalidade é o diploma de faixa marrom. E eu cobro o dobro quando o cara realmente ganha em faixa preta, porque aquilo ali hoje é um documento. As federações cobram os seus certificados. Muita gente não tem hoje, fica muita gente perdida pra poder se cadastrar numa federação dessas. Eu sou, galera, eu sou filiado em três federações, e todas as federações que eu fui pegar o meu segundo grau da faixa preta, eu paguei, em uma eu paguei R$400, em outra eu paguei R$600, em outra eu paguei R$800, pra regularizar o segundo grau que você deu. Mas você tinha o histórico de outra área de mim. Sim, sim, mas eu quero dizer pra rapaziada também, que eu paguei, que você paga, que nós pagamos. Então, o que eu acredito que... Ah, eu paguei também pra receber a minha. Então, eu acredito que o que os professores têm que achar é o equilíbrio. Claro, grau, por exemplo, eu não cobro grau. Eu também não cobro grau. Mas vai ser agora, se eu vou graduar, quem ganha grau vai passar batido. Exato. Agora, as faixas, hoje em dia, você assina o diploma, você confere... A pessoa vai saber por que que te deu a faixa preta, tá lá meu nomezinho lá. Aí tem, as federações todas sabem quem eu sou. Até as que eu não sou regularizado, conhecem a minha assinatura, conhecem o meu nome. Então, pô, eu tô dando um documento, eu tô dando um documento pra uma pessoa, então documento, você vai tirar uma carteira de identidade, carteira de... Tudo você paga. Exatamente. E é uma forma, pra quem vive de jiu-jitsu, cara, é uma forma, se não for um preço exorbitante, que os preços exorbitantes vêm das federações, não vêm do professor. Não, não, as reclamações que eu tô tendo, que realmente tá vindo dos professores, esses preços exorbitantes. Então, o que... É, o que acontece, por exemplo, no judô. Outro dia eu recebi um rapaz aqui na minha academia, que não tem condições de ganhar a faixa preta, parece que no judô, tô cobrando 7, 8 mil reais pra uma faixa preta. 4 mil reais, aí a galera vai ter uma informação, tá? A faixa preta aí numa federação de jiu-jitsu custa 800, numa federação de judô custa 4 mil reais. Acho que aqui no Rio tá até a próxima. É, em São Paulo. Ele é do Rio, eu sou de São Paulo, eu fui pegar o meu quarto grau esse ano, né, de judô, e eu não peguei também pela questão financeira. Eu iria gastar 5 mil reais pra pegar um grau a mais na minha faixa preta. Então, como eu... O que acontece é o seguinte, filho, hoje... Como eu não queria, eu não queria, eu até tenho esse dinheiro, mas eu não quero dispor desse dinheiro, falei, não, eu vou pegar meu quarto grau quando eu tiver com uma grana sobrando. Não, eu tenho diploma de algumas federações com oitavo grau, e tem federação que eu tenho terceiro, porque até queriam me dar a vermelha e preta aí, não vou dizer o nome da federação. Mas queriam que eu fizesse curso de árbitro e curso de primeiro socorro. Esse primeiro socorro eu já fui há 500 anos atrás na gama FIBA. Eu tenho diploma, mas querem que eu faça outro. E o de regras, eu não me interesso pelas regras. Meus alunos dificilmente competem, geralmente são executivos, lutores, e quando eles querem competir, a gente estuda as regras. Falaram, nessa, você tem que fazer sensato. Você falou uma coisa importante aí, é uma tendência, tem muitos professores que não conseguem regularizar a faixa preta, e é uma grande preocupação que eu e você temos também, porque quando as pessoas querem se filiar na FEUBJJ, juntamente a Maribu, a primeira coisa que eu peço para o camarada, o histórico, é ele comprovar a procedência dele. Aí ele fala, a maioria da galera fala assim, não, não, eu sou faixa preta, mas eu não tenho diploma de azul, não tenho diploma de roxa, não tenho diploma de marrom, e não tenho diploma de preto. E eu viro para o cara e falo, porra, cara, mas tu mora a mil quilômetros, você mora em outro estado, como é que eu vou saber que você é um faixa preta? Então aí a galera não consegue. Fica a vida inteira à mercê. O cara até pode ser faixa preta, mas eu não quero um faixa preta sem uma história na minha carreira. Exatamente, já estamos falando de associação. A pessoa que vem se associar comigo, eu tenho uma coisa que eu acho importante, se a pessoa usar a minha marca, ela tem que saber algumas coisas de defesa pessoal, algumas coisas básicas, a parte em pé, por exemplo. Agora, para colar comigo, não adianta vir me pagar. Eu não vendo diploma para um cara que eu não conheço. Agora, se quiser se associar a mim, eu tenho que saber o histórico da pessoa, quem foram os professores dessa pessoa. Então eu falo, pô, o cara vem do William, por exemplo. Vem do William, com certeza, tem uma base de jiu-jitsu, até na parte de defesa pessoal. Tu treinou com o Barbosinha, eu estou dando exemplos. Lá em São Paulo, pô, tu sabe, o cara foi campeão de jiu-jitsu. É um cara que, no mínimo, tem um chão eficiente. Aí nós vamos falar, para trabalhar comigo, vai ter que trabalhar na parte de defesa pessoal, que é o que eu acredito. A parte de defesa pessoal que eu faço e ensino hoje, eu aprendi na faixa branca, cara. É para iniciante, entendeu? Então, esse negócio de associação, por exemplo, para entrar comigo, eu não vendo para qualquer um. E não vendo que é diploma para qualquer um. Diploma para, por exemplo, teu aluno. Teu aluno que você está analisando, olha, tem que assinar o diploma desse cara, porque eu pergunto para você. Pô, esse aluno é teu aluno, ele treina contigo quanto tempo? Pegou azul, pegou a roxa, pegou a marrom? Aí eu sei do histórico da pessoa. Se eu não boto minha assinatura em jogo, não. Bom, é isso aí, rapaziada. Então, para o vídeo não ficar muito longo, são vários critérios, entendeu? São várias pessoas que chegam até a gente e a gente vai analisando. E em relação à cobrança exorbitante, hoje você tem a opção de procurar outras academias, de procurar outros sistemas de graduação e outros professores. Se você não está feliz onde você está, se você acredita que aquilo não é justo, poxa vida, você tem o direito de sair pela mesma porta que você entrou. A academia é como se fosse um casamento, um relacionamento. Você tem que se dar bem com o seu mestre, gostar do seu mestre. Eu, se for falar de criontagem, eu treinei com o Crowley, depois treinei com o Rory. O Rory faleceu, podia ter ficado com o Carlinhos, que era o estudante, mas fui para o Rickson. O Rickson foi embora, poderia ter ficado com o Rory na época, mas não fui. Fui para a Leandro, que eram meus alunos, já estava no Faixa Peta na época, que eu trabalhei com o Jacare. Então, você tem que estar na academia que você se sente bem. Você tem livre-arbítrio, você está em casa. Agora, você fica num lugar, porra, por causa de uma marca, por exemplo, uma marca McDonald's, que hoje em dia tem várias academias McDonald's aí. Você nem conhece o dono da marca. É verdade. Não tem acesso ao teu mestre. Então, mas é isso, galera. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele possa ter aberto a sua mente. Foi uma continuação do nosso primeiro vídeo, que também bombou aí, né? E curta, compartilha, se inscreva no canal do Mestre Maribu. Depois cola lá no meu canal, se inscreva também. Seu me DJ. Esse vídeo é exclusivo aí, do Mestre Maribu. Ups. Ups.